Olá amigos, mais um vídeo aqui onde eu vou falar sobre o conceito de alta fidelidade Alguns dias eu fiz a medição desse CD aqui, quanto a faixa dinâmica Ele apresentou uma faixa dinâmica muito boa, de 15 na média Então esse resultado me inspirou a fazer esse vídeo falando sobre alta fidelidade Então, meio que para introduzir esse vídeo, nós brasileiros como um povo A gente foi bastante carente com relação a equipamento de áudio e várias outras coisas Então lá nos anos 80 e 90 a gente desejava ter esse tipo de equipamento Porque eram umas coisas, digamos, mais tecnológicas que a gente conseguia ver e ter Então eram bens caros e a nível de Brasil era inacessível para muita gente Então isso nos gerou uma carência muito grande de ter equipamentos de áudio No meu caso, no caso de outras pessoas, provavelmente quem acompanha o canal Então essa é uma carência, as pessoas acabam juntando, colecionando Tendo um número bem grande de equipamentos de áudio Então o nosso sonho era, digamos, ter um som bonito, um som impressionante Ou seja, nosso objetivo era conseguir um equipamento de som impressionante Então o tempo passou e quem gostava disso foi atrás, obteve os equipamentos, o ganhou Ou seja, quem, digamos, começa a focar nisso vai acabar obtendo mais cedo ou mais tarde Então a gente, em algumas áreas da nossa vida a gente consegue focar em algumas coisas E obter, né, e chegar a um objetivo Então, para quem é pobre, né, não dá para focar em muitos objetivos Então só dá para ter um hobby caro Quem tem mais dinheiro consegue ter mais de um hobby caro Por exemplo, eu só consigo a parte dos equipamentos de som Tem gente que consegue equipamento de som e carro ao mesmo tempo Então tem gente que consegue equipamento de som, carro e moto Então, dependendo do bolso, né Então acaba que a gente consegue o equalizador, consegue a câmera de eco Consegue o reverberador, consegue o simulador de ambiente Ou seja, né, consegue todos os equipamentos que fazem um som bonito, tá Então, ah, eu quero que a minha sala aqui, que no caso, meu som toque com eco, né Então está simulando um outro ambiente, né, um ambiente diferente Então consegue também várias caixas acústicas, né Certamente algumas antigas, algumas feitas, né Então com todo esse aparato, né, a gente consegue realmente chegar em um som bonito, tá A gente consegue chegar em um som que impressiona os amigos Que realmente consegue fazer tremer as paredes, né Ou seja, um som, né, sonhado, digamos assim Era aquele sonho de adolescência, né, que se realizou, né Então, um monte de caixa de som consegue fazer um baita de um som, né Com o uso de equalizador, pré-tonal, loadness, né Então a gente consegue fazer um baita de um som realmente bem impressionante, né Só que aí a gente fica um tempo nesse, digamos, eu vou chamar isso de uma estação, tá Como se fosse uma estação de trem A gente fica nessa estação de trem Muitas pessoas vão ficar ali a vida inteira, tá Elas vão se sentir satisfeitas naquela realidade de som bonito, né Porque realmente era o sonho de adolescência Porém algumas pessoas dessa estação, né Elas vão se perguntar se realmente ali era o fim da linha, né Ou se tem talvez uma próxima estação, tá Então, existe essa outra estação, né Essa estação vai ter o conceito de som de alta fidelidade, tá Então, algumas pessoas que estão nessa estação do som bonito Se já conquistaram esse objetivo de conseguir um som bonito Elas vão se dar de conta que talvez aquilo já não satisfaz mais, né E que está na hora de procurar o próximo objetivo, né Então, o próximo objetivo, né Próxima estação, talvez seja até a última, né É conseguir um ideal de som fiel, né E o ideal de som fiel é diferente do ideal de som bonito O ideal de som bonito, que ficou pra trás, né Digamos assim Isso eu não estou falando de forma pejorativa, tá Porque realmente as pessoas que estão satisfeitas com o som bonito, né Que conseguiram Não tem motivo de saírem dali, né Se não sentirem essa vontade Então, fiquei muitos anos ali Cultivando som bonito, né Com caixas, né Com componentes profissionais Com corneta Com coisas, né Ligadas a... Não ligadas a alta fidelidade, né Então, componentes profissionais, né Basta a gente olhar as curvas do fabricante A gente vai ver que o tweeter, né Não é... Não tem o som uniforme, né Então, o som do tweeter acaba sendo mais alto De 5 kHz a 10 kHz, né Um super tweeter, por exemplo Uma corneta, né Um driver Ele vai ter um pico Na faixa central, por exemplo Ele vai dar um pico lá em 2 kHz Muito mais alto do que o 1 kHz, por exemplo E muito mais alto do que o 3 kHz Então É um... É um aparato, digamos, difícil de controlar É o driver de corneta, tá Com a corneta Quando a gente... Se dá de conta, né Que aquele pico tá presente sempre na música Então A gente vê que Algumas coisas estão... Vão ser tocadas mais alto do que as outras, né Então É um componente difícil de controlar E, geralmente, o Uffers, né De... De uso profissional Eles... Tem um grande rendimento Acima de 100 Hz, né E abaixo de 100 Hz Ele tem um rendimento muito baixo, né Então... Aquela parte, digamos De 100 Hz até 1000, até 500, né Até 1500 Hz Ela é muito alta, né E... A parte abaixo de 100 Hz Abaixo de 80 Hz É... É muito deficiente Então não tem como corrigir isso, né A deficiência é muito grande Porque o rendimento lá Acima de 100 Hz É muito grande, né Então... A gente vê que é... Que o resultado é uma caixa, né Que toca super alto Uma caixa que realmente tem que ser ela Para levar para eventos, tá Não adianta querer Levar uma caixa de alta fidelidade Para um evento Para sonorizar Porque uma caixa de alta fidelidade Vai ter um rendimento super baixo Ela vai pedir uma potência alta E ela não vai suportar, né A potência, né Então... É o preço das coisas, né A caixa de alta fidelidade Ela é linear, né Ou seja, ela Tenta tocar todas as frequências Na mesma intensidade, né Porém, ela Tem um baixo rendimento, né E a caixa para uso profissional Ela realmente toca alta Ela vai satisfazer no quesito de eventos, né Porém, ela Vai ter picos e vales, né Que vai ser muito difícil Da gente corrigir Então... Quando a gente se dá de conta, né Dessa realidade, né E, digamos, já explorou bastante Essa parte do som bonito A gente consegue um som bonito Com uma caixa profissional, tá Com uma caixa... Com componentes profissionais A gente consegue um agudo bem forte, né Faz uma atenuação lá no driver, né E consegue um som bem bonito, né Aumenta bastante lá os 32 Hz do equalizador E o... Sei lá... 40 e poucos Hz lá do equalizador E realmente Fica bonito e fica Impressionante, né Porém, a gente... Nessa realidade, a gente pensa Não, mas... Já estou há bastante tempo aqui O que tem de diferente? Para onde eu posso evoluir, né Então, a evolução é para a próxima estação Que é a estação do som de alta fidelidade, tá Então, no meu caso Eu migrei para as caixas acústicas vintage, tá Porém, as caixas acústicas vintage Elas têm um problema, né Elas têm, por exemplo A resposta plana de 100 Hz A, por exemplo, 10 kHz Bem satisfatória, né Então, as caixas vintage conseguem reproduzir Bem entre 100 e 10 kHz Isso já é um fato muito bom Porque as caixas profissionais não conseguem, né Porém, as caixas, geralmente, né As vintage têm uma deficiência muito grande Abaixo de 100 Hz, né Então... Essa deficiência, ela vai deixar o som meio magro, tá Então, a gente não consegue, digamos Um bom resultado de gráficos, né Então, até desenhei aqui um gráfico, né Deixa eu trazer aqui Então, desenhei aqui um gráfico, né Representando aqui uma caixa vintage Um padrão de caixa vintage Essa linha azul aí, tá Então, aqui eu representei 100 Hz Aqui o 1000 Hz, né Aqui o 10 kHz Aqui o 20 kHz, tá Então, mais ou menos assim O comportamento de uma caixa vintage Essa linha azul aí Quando a gente vem aqui e... No amplificador e coloca aqui Graves e agudos, tá A gente vai mudar o sinal, né Que sai do amplificador E vai entrar com esse sinal em vermelho aí, ó E a caixa vai responder com essa linha verde aqui Então, caixas com duto, né O duto, digamos, é um limitante De frequência inferior, né Então, abaixo da frequência do duto A caixa praticamente não tem resposta, tá Por isso que eu aproximei aqui os pontos Mais do resultado real da caixa, tá Então, o que acontece, né A gente acaba entrando, né Pra corrigir essa deficiência aqui Da caixa acústica vintage, né A gente acaba entrando com os controles tonais, né E a resultante disso, né Do sinal desequalizado Que a gente vai mandar pra caixa Que é esse vermelho, né Eu já fiz vídeo sobre a atuação desses controles, tá Inclusive desse mesmo amplificador Então, tem lá graficamente representado Com o software art Eu mostro como é que é a resultante De quando a gente atua aqui, tá Fica mais ou menos que nem essa linha vermelha, né Então, a resultante que a gente vai ter É essa linha verde, né E essa linha verde, ela Mostra, né Que a gente acabou Deslocando Uma grande porção De resposta de frequência Por exemplo, daqui, ó Do 100 até o 1000 E do 1000 até o 10.000 Então, a gente acabou deslocando Uma grande área De resposta de frequência da caixa Onde ela já era boa, né Pra tentar corrigir esses extremos aqui, tá Então, o controle tonal é um controle de banda larga Digamos assim, né Ele atua, tipo, dos 20 Hz aos 1000 Hz E dos 1000 Hz aos 20 kHz, né Então, ele levanta Digamos, ou baixa, né Então, se eu viesse aqui e baixasse, tá Se eu baixasse aqui Essa linha vermelha, né Nesse momento aqui Ela tá virada pra baixo, tá Então, quando eu deixo eles aqui no meio O amplificador tá com a resposta de frequência flat Ou seja, é uma linha, né Esse vermelho aqui se tornaria uma linha, né Então, seria uma linha reta aqui no desenho, tá Então, como eu quero mostrar o que o controle tonal faz, né Eu desenho aqui como se ele estivesse no máximo, tá Então, o BES no máximo, tá Eu vou desenhar aqui Então, os dois controles no máximo Resulta nessa resposta de frequência aqui do amplificador, tá A resposta de frequência natural da caixa é essa em azul E a resultante é essa em verde, né Então, né Com essa realidade aqui A gente percebe que A gente acabou, né Com a Com a fidelidade tonal, né Da caixa acústica, tá Ela tinha problemas, né Ela tinha problemas realmente em uma faixa estreitinha aqui De 20 a 100 Hz, né E depois uma faixa aqui de 10 kHz a 20 kHz Porém, com o controle tonal a gente Tirou, né A identidade tonal, né De toda a resposta de frequência da caixa, né Então, a gente quer corrigir Essa área aqui, né A gente quer corrigir o que falta aqui, ó Claro que em 20 Hz não tem como, né Precisa de uma caixa muito especial, né Mas a gente gostaria de pelo menos corrigir até uns 30 Hz, né Então, que a caixa tocasse Digamos, flat até uns 30 Hz, né Aí eu não ficaria com aquela impressão de que tá faltando graves, tá Então, se a caixa tocasse flat até 30 Hz, depois de 30 Hz começasse a cair Eu não tenho aquela impressão de que tá faltando graves Assim é a caixa aqui, né Se ela tocasse flat de 10 Hz a 20 Hz, né Que é difícil em caixas vintage, né Eu não teria aquela impressão de que tá faltando agudos Tá Então, a gente tira a impressão de que tá faltando agudos Colocando o pré-tonal Mas é pra corrigir essa área aqui, ó Então, essa área aqui, né Ó Então, a gente tenta corrigir essa área aqui Né E a gente tenta corrigir essa área aqui, ó Com o controle tonal, né Mas a gente acaba estragando toda a área útil da caixa acústica, né De 100 Hz a 10 kHz Com essa tentativa de correção, né Então, controles tonais não servem pra corrigir Característica de caixa acústica, tá Controles tonais não servem pra isso Controle tonal serve pra deixar o som bonito, tá Então, ele não é uma correção Pra deficiência de caixa acústica, tá Então, né Se deparando com esse problema, né Na migração dessa estação de som bonito Pra estação de Do som de alta fidelidade A gente vai se deparar com Essa realidade, tá Caixas que não tem uma cobertura Abaixo de 100 Hz E uma cobertura acima de 10 kHz Uma cobertura boa Então, a gente já evoluiu Porque a gente não tá com caixas que tem Por exemplo, pico aqui, ó Então, eu não tenho esse tipo de problema Pico aqui, né Então, eu já saí do mundo profissional Então, não tem mais isso aqui, ó Então, uma caixa com uma corneta Ela sempre vai ter um pico Na resposta, né Porque a corneta Ela é muito violenta, digamos assim, tá Então, um driver com uma corneta Eles vão acabar tendo picos e vales, né Então, a gente já tá Numa certa evolução, né Então, quem, digamos Tá nesse caminho, né Que chegou Ah, agora eu tô com caixas acústicas Residenciais realmente, né Porém, quando a gente acaba Deixando o tonal no meio A gente percebe que falta graves E falta um pouco de agudos, né Isso é normal, né Desse trajeto Então, a gente sabendo desse detalhe Do controle tonal Que a gente acaba Perdendo da caixa acústica A porção mais nobre dela, né Que, digamos, daqui até aqui, né Então, daqui até aqui Essa caixa acústica em questão, tá Ela é flat Mas a gente não tá usando Essa característica, né Essa ótima característica da caixa Então, digamos assim Nesse caminho da evolução A gente vai perceber que Pra não cair nesse Nesse problema de usar o tonal E afetar toda a faixa A gente precisa de caixas Que respondam Mais Do espectro de áudio A gente precisa de caixas Que cheguem aqui, né Nos 30, por exemplo Então a gente precisa de caixas Que cheguem aqui, por exemplo Aqui comecem a cair, tá E caixas que venham Aqui no 20 kHz, né Pra depois do 20 Começar a cair, tá Então a gente Se dá de conta, né Se a gente quer migrar Pro áudio De alta fidelidade A gente tem que Buscar caixas que cubram Por exemplo, de 30 A 20, né Sem picos Na faixa, na parte central, né E sem atenuação Nas extremidades, né 30 Hz De corte Já tá muito bom, tá Não Pra música até Nem precisa mais do que isso, tá Ou seja Menos do que isso Então Ah, vou procurar uma caixa Que responda a 20 Hz Em menos 3 dB Não precisa, tá Se responder 30 Hz Em menos 3 dB Ou seja Na frequência de corte De menos De 30 Hz Em menos 3 dB Já tá bom Então Isso aqui é uma realidade, né De caixa Vintage, tá Essa Essa parte antiga aqui Também é uma realidade De book, né Bookshelf tem Uma resposta deficiente Geralmente abaixo de 100 Hz, né As books podem ser Muito boas pra agudos Ela pode não ter Deficiência em agudos Então ela pode ter a resposta Com esse perfil aqui Que eu desenhei aqui por cima, tá Então Books modernas Conseguem ter Um resultado muito bom Em agudos, né Porém Books modernas Pra conseguir uma resposta Muito boa Aqui Na região dos graves Elas tem que ser Muito caras, tá Então Muitas vezes A gente Vê o preço De uma torre E a torre Com Um rendimento Com Desempenho Melhor do que a book Muitas vezes Custa mais barato Do que a book Então A saída Digamos Seria caixas Torre, né Porque são mais baratas E conseguem Cobrir melhor Aqui Essa região Então Uma torre Com alto fronte De 8 polegadas Geralmente Já tem Um desempenho Uma cobertura Muito boa Aqui na região Dos graves Então Tendo isso Tendo essa caixa Aqui Agora A gente já evoluiu Mais um pouco Passou pelas caixas Vintage Que é essa Característica Que eu estou mostrando A gente Passou pela caixa Book Que é essa característica Aqui de cima Que eu estou mostrando Que a caixa book Também tem Deficiência Em graves Então tem que ser Uma caixa book Muito boa E a gente chegou Digamos assim Em caixas torre Com essa característica Aqui Consigo agora Cobrir o 30 Hz Bem Mais ou menos Com o mesmo nível Do 1 kHz E mais ou menos Com o mesmo nível Do 10 kHz E mais ou menos Com o mesmo nível De 20 kHz Então Agora sim Eu consigo Reproduzir Um áudio Com a mesma Relação tonal Que O instrumento Musical Tem Porque a partir do momento Que eu Mexer no controle tonal Eu perco Qualquer chance De ter um som natural Porque eu vou estar Mexendo Em uma região Muito grande Da resposta De frequência Da caixa Então por exemplo Aqui eu tenho O CD do Beethoven Então O som Da primeira corda Se eu girar aqui O tonal Eu vou fazer Com que essa primeira corda Toque muito mais alto Do que essas cordas Do meio para lá Por que? Porque eu aumentei A região dos graves Então eu levantei aqui A resposta de frequência De toda uma região Então todo o lado Aqui do piano Lado esquerdo Está tocando Mais alto Do que o lado direito Então se a caixa Tiver uma porção Flat A gente vai ter alterado A resposta de frequência De todas As cordas Proporcionalmente A frequência E em detrimento Do outro lado Do piano Que vai tocar Com as cordas Com o volume Digamos normal Então se eu aumentar Aqui o bass E deixar Os graves Aqui no meio Eu vou estar Tocando as cordas Desse lado de cá Mais alto Do que as cordas Desse lado de cá Então Por exemplo Se eu Baixar aqui Os graves E baixar aqui Os agudos Eu vou estar tocando As cordas graves E as cordas Agudas Mais baixo Do que as cordas Médias Então Quando eu deixo Aqui No meio Eu vou estar tocando Todas as cordas Do piano Com a mesma Intensidade Então Para que isso aqui Para que eu não Precise mexer aqui E evitar de alterar A curva A resposta de frequência De uma região Larga da caixa Então eu tenho que ter Caixas com esse Comportamento aqui Então Essa é a forma De fugir do controle tonal Não é que ele Deixa o som distorcido Que ele deixa o som ruim Que ele bota ruído Não é esse o problema O problema É que o controle tonal Ele altera A A fidelidade tonal Dos instrumentos Não é mais o mesmo piano Digamos se eu colocar aqui Graves e agudos Eu consegui Uma resposta de piano Um piano bonito Então vai tocar mais alto Essas teclas do lado de cá E essas teclas do lado de cá Então eu consegui Um piano enfeitado Mas não é um piano Não é o piano verdadeiro Então Para quem gosta De som bonito É válido Para quem gosta De som bonito Tudo é válido Tonal Loadness Equalizador Câmera de eco Reverberador Tudo é válido Para quem quer Atingir um objetivo De som bonito Ah Eu gosto assim Então a pessoa Está Digamos no que eu chamo Da estação Do som bonito Ah Eu gosto do som assim Eu gosto do som bonito Porém quando a gente vai Girando aqui A gente vai perdendo A identidade tonal Com o piano real Com o piano real Que gerou Essa Essa mídia aqui Porque o piano Real toca As cordas Digamos Com a mesma intensidade Digamos assim O som do som O som do piano real É flat Ele não tem um Loadness Que aumenta Esse lado de cá Ou aumenta Esse lado de cá Então Quando eu faço isso É o que eu chamo De a gente Estar se aproximando Da baixa fidelidade A gente está indo Para o lado da baixa fidelidade Mesmo que o som Tenha ficado mais bonito Quando eu falo Em baixa fidelidade Eu não estou falando De baixa qualidade Não estou falando Que vai ficar ruidoso Que vai ficar com distorção Com um monte Com essas coisas Mas a gente está Se afastando Da identidade Que foi O evento O evento Teve uma identidade tonal E quando a gente faz Isso aqui A gente Se afasta Daquela identidade tonal Tanto faz Eu vir para cá Tirar o O grave Ou tirar o agudo Os dois lados Eu fui para o lado Da baixa fidelidade Porque Esse som Que está saindo aqui Não tem identidade Com o som Que está aqui Da mesma forma Que se eu for Para cá Se eu fizer isso aqui Colocar graves E agudos No máximo Eu também fui Para o lado Da baixa fidelidade Porque Essa proporção tonal Que está aqui Das frequências Não é A proporção tonal Que está aqui No original Então quem Busca o objetivo De alta fidelidade Não está mais Buscando Um perfil De som bonito Ele está Buscando o perfil De O som Mais natural E mais real Possível Para isso A gente não Pode alterar O sinal Se eu alterar O sinal Do amplificador Eu estou Do equalizador Flat De 100 A 10K E atue Só aqui Nesse canto Talvez o equalizador Ajude Então Eu vou atuar Aqui de 10 A 20 Um pouquinho Conhecendo Aqui essa Deficiência Da caixa Eu vou atuar Nessa região Aqui Talvez o equalizador Ajude bem mais Do que um controle tonal O controle tonal Então Fica Digamos Como um recurso Para quem gosta De som bonito Somente O equalizador Com bastante bandas Ele pode até ajudar A gente chegar A algum objetivo De De ter um pouco De alta fidelidade Mas com controle tonal A gente nunca vai conseguir Um som natural Porque eles alteram A parte Digamos Da caixa acústica E já estava Correta Então Para quem Quer chegar Nessa estação Do som De alta fidelidade Não precisa De coisas De nível High end Eu sempre comento Que high end Tem muito mais A ver Com os materiais Do que Com o resultado Eu consigo Obter Uma resposta De frequência Excelente Digamos Mesmo com Um amplificador Antigo Muitas vezes Um amplificador Montado Um amplificador De baixo custo Até Então Se consegue Amplificadores Que custam Digamos Um centésimo De um high end Com O desempenho De um high end Então o high end É mais Os materiais Do que O Resultado Então Mas por isso Que se tem Carro high end Lancha high end Computador high end Então não é High end Não é Uma expressão Unicamente Para equipamento De alto Então high end São os materiais Se consegue Ter um isqueiro High end Um celular High end Então Não é um conceito Que Somente É associado A Equipamento De alto Então Dá para conseguir A alta fidelidade Com amplificador Não muito caro Tá Não precisa Ter um DAC Geralmente Os CD players DVD players E Blu-ray players Tem Uma qualidade De áudio Já muito boa Então Se tiver um DAC Melhor Tá Ele Realmente Ele consegue Digamos Sei lá Um ganho De um Dois por cento De Benefício Tá Mas não é uma coisa Crítica Tá E Aí No caso O que Que Realmente Pega Quando a gente Quer Chegar A um objetivo De Alta fidelidade A gente Vai cair No problema Da caixa acústica Tá Então A caixa acústica Vai ser Onde a gente Realmente Vai Ter que Empenhar Recurso Para conseguir Obter uma caixa Com Digamos Esse comportamento Aqui Que eu não precise Mais usar Controle tonal E nem equalizador E nem loadness A caixa Que tem Esse comportamento Não precisa de loadness A gente vai Só vai conseguir Chegar a essa Conclusão Quando tiver ela Antes disso As pessoas Vão continuar Argumentando Sobre a curva Do ouvido A curva do ouvido Não é tão grave Quanto a deficiência Da caixa Então a nossa vida Escuta diferente Para sons baixos Mas o grande problema É esse canto Aqui Então caixas Que não conseguem Reproduzir esse canto Bem Vão precisar de loadness Caixas que conseguem Reproduzir isso aqui A gente vai perceber Que o ouvido Realmente Baixa um pouquinho O nível de graves E de agudos Com som baixo Mas a caixa Digamos Asfalta isso Ela passa por cima Dessa característica Do ouvido O ouvido Não é o culpado De a gente precisar De controle tonal Isso Eu não tenho Como provar A não ser que as pessoas Venham aqui em casa E tirem essa Comprovação Por si próprias Só que Ainda as pessoas Vão argumentar Por mais 20 30 anos Que A culpa é do ouvido E a culpa não é do ouvido Eu também acreditava Que a culpa era do ouvido Mas não é E o outro detalhe Para se conseguir Um som de alta feridade É o ambiente A gente precisa De um ambiente Super Absorvente Com Mobílias Que absorvam O som Com cortinas Com tapetes Com almofadas Tudo que Que possa Ajudar A absorver O áudio A gente vai precisar De uma sala Assim Porque Não tem A caixa É o mais importante Uma caixa boa Em um ambiente ruim Vai gerar Um bom resultado Mas uma caixa boa Em um ambiente bom Vai gerar um resultado Muito satisfatório Então O mais importante É a caixa E digamos O segundo mais importante É o ambiente Queria Trazer Essas considerações Sobre Esse caminho Entre a estação Do som bonito Que a maioria Das pessoas Vai ficar lá Elas já Estão satisfeitas Mas Por exemplo Quem Acordar Digamos assim E pensar Não O som não é assim Eu estou escutando Aqui um piano Mas o piano Não tem esse som Eu estou escutando Aqui um violão No meu som Meu som está Muito bonito Está muito bom De escutar Mas isso aqui Não é um som De violão Eu estou escutando Essa bateria aqui Mas não é um som De bateria Está bonito E impressionou Na visita Mas Isso aqui Não é o som De uma bateria Não é o som De um violino Então quem está Disposto a fazer Essa migração Esse é o caminho O caminho já está Iluminado Estou dando aqui A trajetória É Focar em caixas Acústicas Focar em um ambiente Adequado Que vai ter Uma satisfação Imensa Chegar Em um objetivo De alta fidelidade Na verdade A gente não vai mais Querer voltar Para o som bonito Porque lá no som bonito O violino Não tem uma identidade O violino Que está sendo Representado Pelaquele sistema Não tem uma identidade Com o violino Real Então Eu até aconselho Se puderem Vão em Apresentações Públicas Onde Não tem Amplificação Onde Digamos A pessoa Consiga escutar O som do violino Como ele é Escutar o som Do violão Como ele é Escutar O som Digamos De um piano Como ele é Para ter uma referência Porque Se a gente não tem referência A gente está aqui Na estação do som bonito E Aquele piano Representado Como ele não vai ser Comparado com nada A gente nunca vai descobrir Que ele não Tem relação Com a realidade Aquele piano Que está tocando Nas caixas Não é Um piano Que existe É um piano Que só tem Naquele sistema Ali Então Indo nessas Apresentações A gente acaba Adquirindo Um Parâmetro De comparação Então O som do violino A gente Escutando o som Do instrumento Ao vivo A gente vai Perceber Que A gente estava Muito fora Do caminho Que A gente conseguiria Refinar mais O Equipamento Então Refinar Para alta Afinidade É deixar Simples Então Eu tenho aqui O sinal Saindo do Blu-ray Ele sai digital Ele é convertido Aqui em analógico Então Isso aqui é um DAC externo Aqui dentro Todo CD player Tem um DAC interno Já fazem um bom trabalho Também E daqui Está vindo direto Para o amplificador Então Não estou usando Aqui o tonal Agora Então Assim É o Refinar Para alta Afinidade É deixar O mais Simples Possível Sem Muitos Passos Sem Muitos Jumps De Saltos De Equipamentos Então Não pode Passar Por um monte De equipamento Cada equipamento Que o Sinal Passa Ele vai Perdendo Naturalidade Então Pegar Sinal Flat Que sai daqui Entrar no amplificador Sair com Sinal Flat O sinal Que é Referente a uma linha Reta E entrar Nas caixas E as caixas Tem a responsabilidade De reproduzir Todas as frequências Com a mesma amplitude Então Todas as Cordas Do piano Aqui Vão sair Como se fosse Um piano Real Então Se eu fui lá Nessa apresentação Aqui Nesse evento Escutei o piano Ali pertinho Dele Eu escutei Esse piano Esse piano É flat O mundo A realidade Os sons Do mundo São flat Quando ele entra No nosso ouvido Ele entra Com a nossa curva Então Eu fui lá Na apresentação O piano É flat Piano é flat Aí eu escutei Por exemplo Com a minha Curva De Pessoal De audição Por exemplo Uma coisa assim Escutei assim Então a resultante Foi A soma Desses pontos Então Essa foi a resultante Que Gravou No meu cérebro Quando eu for Escutar aqui em casa Eu vou Tocar Flat Eu vou tocar Flat E novamente A minha curva De audição Vai se somar Com esse Flat Vai se somar Com esse Flat E vai gerar A mesma impressão De lá Eu gero A mesma impressão Com esse sistema Que a caixa Reproduz todas as frequências Da mesma intensidade Eu vou gerar A mesma impressão De que se eu tivesse Lá no evento Claro que Descontando a parte Da ambiência De repente lá Tinha outra acústica No ambiente Mas isso a gente Não consegue Reproduzir Então a gente No máximo A gente consegue Reproduzir Com a mesma Identidade tonal Então reproduzir Todos os tons Como foi No evento A gente consegue Fazer isso Então Os eventos O evento Digamos Eu escutar Um piano Um violão Ao vivo Ele é sempre Flat Um latido De um cachorro É sempre Flat A voz Das pessoas Que a gente gosta São sempre Flat Nosso ouvido Vai codificar E a única Forma da gente Reproduzir Essa voz Igual como ela foi É reproduzir Essa voz Flat De novo Então para isso A gente precisa Ter caixas Acústicas Flat Caixas Com a Qualidade De conseguir Reproduzir Todas as frequências Na mesma Amplitude Claro que Caixas São sempre O mais Problemático Elas vão ter Uma Certa Irregularidade Mas isso São poucos De decibéis É uma Diferença Pequena Então a gente Vai ter caixas Que tem Não é nunca Uma reta Uma linha É sempre Alguma coisa assim Claro a caixa Não pode ter isso aqui Ela não pode Ter isso aqui